Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora você vem junto com o Nilson Araújo nesta manhã de quarta-feira. Que gostoso, que maravilha. Olha, tá, hoje de manhã estava uma neblina, é isso, né? Estava uma neblina, né? Quando amanhece neblina é porque o dia hoje vai ser de calor, né? O sol já apareceu nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 26 de maio de 2021. E a partir de agora você vai participar, vai interagir aqui junto com a gente através do 997-824426 onde você envia aqui as reportagens, né? Onde você sugere as reportagens aqui pro Jornal da TV SB Notícias. Tá certo, minha gente? Obrigado a você, viu? Pelo carinho. Vamos compartilhar aqui o nosso programa de hoje? Isso, compartilhe, clique no gostei e ative o sininho pra que nós possamos sempre avisá-los dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. É o canal que mais cresce na nossa região, no Brasil, no mundo. Olha, morreu no início da noite de ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ele que já foi, inclusive, soldador e músico da Corporação União Barbarense. Luiz Bonano, grande Luiz Bonano. Eu lembro do Luiz quando ele ia lá com a corporação na festa de Santo Antônio, né? Pra tocar na tradicional festa do Padroeiro, Santo Casamenteiro, no Sapezeiro, né? Natural de Rincão, São Paulo, nasceu no dia 6 de novembro de 1927. O músico Luiz Bonano, desde pequeno, já se interessava por música e, aos 13 anos, começou a estudar música na cidade de Limeira, mesmo antes de vir aqui pra Santa Bárbara do Oeste. Soldador aposentado, como eu disse, até pouco tempo atrás, exercia a profissão de várias décadas em sua oficina de soldas e peças, né? Solda de peças e rodas automotivas. Aliás, o nosso querido Bonano recebeu o título de Cidadão Barbarense. E vai deixar saudade, sem sombra de dúvidas, foi um grande homem, um grande músico aqui pra Santa Bárbara do Oeste. A cultura de Santa Bárbara do Oeste, hoje, está em luto. A música aqui em Santa Bárbara do Oeste está em luto, né, gente? E os meus sentimentos aqui a todos os familiares. Em nome da família também, nós agradecemos aqui todo o carinho recebido por parte de amigos e até fãs de Luiz Bonano. Os meus sentimentos a toda a corporação aí, União Barbarense. Devido a essa pandemia, sem apresentações, está todo mundo, infelizmente, aí, infelizmente por causa do vírus, mas, infelizmente, aí, resguardados dentro de casa. Olha, o vírus é algo que nós, inclusive, imprensa, né, pelo menos nós aqui da TVSB Notícias, nós temos falado sempre com frequência os cuidados, né, devido às aglomerações, o distanciamento social que é importantíssimo. E a nova variante, né, uma nova variante, ela foi descoberta em Porto Ferreira, conhecida como P4. Só que o primeiro caso surgiu em Itirapina, veja só, aqui no interior de São Paulo. Gente, veja só, P4, assim como é dita pelos especialistas. Claro que não é possível ver, né, saber se ela é mais contagiosa ou perigosa do que o vírus comum. Desde o início deste mês, a mutação L452R na proteína S, que também está presente na variante de Indiana do novo coronavírus, havia sido identificada em amostras de Descalvado e Porto Ferreira. Contudo, não era possível afirmar se se tratava de uma nova variante ou de uma existente. O que nós temos, na verdade, de nos resguardar é para que essa nova variante não venha atingir aí a população do Brasil, né. O uso de máscara é de extrema importância, né. Os cuidados, todo o cuidado na realidade é pouco, né. Todo o cuidado. E o Brasil atento a essas novas mutações aí, temos que tomar muito cuidado, né. Muita precaução. Aliás, ontem, o lar dos idosos de Americana, um dos lares, né, dos idosos de Americana, confirmou ontem, preste atenção, hein, que registra, né, um surto, registrou um surto de Covid-19. De acordo com a administração da instituição, uma idosa de 98 anos morreu. No entanto, a morte dessa idosa ainda não se sabe, não é possível saber se o óbito aconteceu em decorrência da doença. Porque, aliás, ela testou positivo, mas antes ela precisou ser hospitalizada por causa de uma queda, né. Ela tinha levado uma queda lá dentro do asilo. Todos os pacientes contaminados, é uma informação muito importante, todos os pacientes contaminados com o Covid-19, no total 22 idosos e duas funcionárias, testaram positivo para a doença e eles tinham tomado, inclusive, a vacina do Covid-19. E ninguém, nenhum idoso, nenhum idoso, necessitou de UTI e também nem ser entubado, né. Então, essa proliferação do vírus, né, neste lar, né, dos idosos lá em Americana, uma preocupação muito grande também e, graças a Deus, eles já estão sendo cuidados, mas, lamentavelmente, essa idosa, que, aliás, iria completar 99 anos em breve, né. E que nós possamos nos cuidar um dos outros. Olha, a cidade vai em busca de Nilson Mariano dos Santos, de 38 anos. Nós havíamos aqui noticiado no Jornal da TV SB Notícias no dia de ontem. E a nossa equipe, nós entramos em contato desde ontem à noite. A nossa equipe, eu quero, eu quero, aliás, parabenizar, eu quero parabenizar toda a minha equipe aqui do Jornal da TV SB Notícias, toda, né, todo o corpo aqui do nosso jornalismo, a atenciosidade em que, aliás, eu pedi para que a nossa equipe tivesse uma atenção maior nesse caso. O em busca do Boca, é, o Boca, assim como ele é conhecido aqui no meio cultural da capoeira, né, ele foi localizado lá na cidade de Ubatuba, né, com, em condições de rua, e uma pessoa acolheu o Boca, uma pessoa, um anjo, um anjo acolheu ele e postou, que ele falou que era aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha só, ele disse, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, eu quero ver a minha família de volta, né. A Leandra Ramos, é, que foi que postou, aliás, uma pessoa de Deus, né, uma pessoa de Deus, uma pessoa que, é, é, postou aí, acolheu, deu todo acolhimento ao, ao Nilson, né, ele está na, lá na região, é, de Ubatuba, né, ele, ele estava, é, fora de Santa Bárbara, desaparecido desde novembro do ano passado, e agora ele foi localizado. Aliás, nós conversamos com o Mestre Luizão, hoje pela manhã, através do rádio, e o Mestre Luizão vai ao encontro do Nilson. Sim, porque o Mestre Luizão, aliás, ele é, é, é um pai, né, pro, considera, né, o Nilson como um filho pra ele. E, nossa equipe vai acompanhar, é, tudo, e vamos passar pra vocês aí, né, em primeira mão, é o desfecho dessa história, pra que quando ele chegar, né, aqui em Santa Bárbara do Oeste, ele possa ser acolhido, né, ele possa ser ajudado, que nós possamos estender as nossas mãos para o Nilson e que ele possa iniciar aí um tratamento, é, que o município, que a cidade de Santa Bárbara do Oeste possa, é, é, acolhê-lo e cuidar dele, né, porque, aliás, é um ser humano, é uma pessoa, é, que precisa, está necessitando da minha, da sua, da nossa ajuda neste momento. Quem via o Nilson aqui pela Praça Central, é, até, é, nas rodas, é, de Capoeira, não fala que é ele aqui nessa imagem que nós mostramos, né, mas ele vai dar a volta por cima, pode ter certeza, Deus na frente de tudo, né, e conta conosco, a nossa equipe vai estar acompanhando a volta do Nilson Mariano, o Boca, aqui pra Santa Bárbara do Oeste. Ontem à noite nós tivemos contato, é isso, com o pessoal lá, né, a nossa equipe, nós, é, é, teve contato e, é, o mestre Luizão, nós, aliás, antes, até mesmo de entrarmos aqui no ar, nós falamos com o mestre Luizão e o Nilson tá feliz, é, ele vai voltar pra Santa Bárbara, conta conosco, tá certo, né, e o Nilson Araújo, é, 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 charada o Nilson, olha aí, tá vendo? A gente tem que ajudar mesmo, se Deus quiser, ele vai, vai voltar e vai, é, é, mudar de página, né, a vida dele, páginas em branco e uma nova história. Olha, quero agradecer a você que nos acompanha aqui pelo, pelo portal SB Notícias, valeu minha gente, opa, vocês são demais, conte conosco, esse é o nosso trabalho, trabalho também social, trabalho de prestação de serviço aqui do Jornal da TV SB Notícias, tá certo? Olha, o que você tiver aí, é, envia aqui pro nosso WhatsApp, que é o 997-82-4426, seja uma história como essa do Nilson que nós relatamos aqui, seja um problema aí no seu bairro, na sua rua, pode entrar em contato, faça um vídeo, faça uma imagem, tira uma foto e envie pra este número que tá aparecendo aqui na sua tela, tá certo? Uma ótima quarta-feira a todos e amanhã nós voltamos, se Deus quiser, no Jornal da TV SB Notícias. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal!